Olá, sejam bem-vindos ao programa em foco, uma produção dos alunos de jornalismo do sexto semestre da FAP-SP, a equipe matutina. Eu sou Júlio Basílio e neste programa de estreia vamos falar sobre um assunto que interessa a todos, a Copa de Futebol de 2014, aqui na cidade de São Paulo. E há menos de dois anos para a abertura, nós vamos debater aqui como anda a preparação da cidade para receber o maior evento de futebol do mundo. E para falar sobre esse assunto, convidamos a Renata Antão, representante do Comitê Popular da Copa, e também convidamos o José Alberto Saraiva, que seria um representante da Prefeitura, que de última hora resolveu não comparecer. Bem, bom dia Renata, seja bem-vindo ao nosso programa. E antes de tudo eu gostaria que você falasse um pouco do que se trata o Comitê Popular da Copa, o que cuida esse Comitê Popular da Copa. Bom dia Renata. Bom dia. Bem, a professora Hermínia Maricato, em uma atividade sobre as remoções e o direito à moradia, ela é relator especial da ONU, chamou sobre a necessidade de se discutir as remoções e todos os impactos urbanísticos que estão acontecendo por causa da Copa e das Olimpíadas. E foi criado uma articulação nacional de Comitês Populares da Copa. Em São Paulo, é o Comitê Popular da Copa, que reúne coletivos ligados a vários projetos como direito à moradia, trabalho informal, pessoas em situação de rua, exploração sexual, entre outros temas de direitos humanos. Não é ligado à Prefeitura e nem ao órgão governamental? Não, são associações, movimentos sociais, grupos de moradores, estudantes, coletivos artísticos e todos os populares que tiverem interesse em participar. E pelo que vocês têm visto nesse trabalho que vocês têm feito, a cidade de São Paulo está preparada para receber um evento desse porte, um evento dessa envergadura como a Copa de futebol? A cidade não só não está preparada como o modo de preparo não é adequado, porque estão havendo muitas violações de direitos humanos. A cidade pode se preparar em dois anos, o problema é o preço que está se pagando para isso. Entendi, o preço você diz em relação ao social? Sim, as violações de direitos humanos. Entendi. Nós fomos até a rua, na região da Paulista, para ver qual a opinião das pessoas a respeito desse assunto. Roda o VT. São Paulo, quarta maior cidade do mundo, principal metrópole da América do Sul. É a cidade que tem a maior força econômica do país e foi escolhida para sediar a abertura da Copa de 2014. São Paulo também vai sediar outros cinco jogos da Copa. A estimativa é que a cidade receba mais de um milhão e meio de turistas do Brasil e do mundo nesse período. Mas a capital paulistana hoje enfrenta muitos problemas de infraestrutura, que segundo alguns especialistas, dificilmente vão conseguir ser solucionados antes de 2014, como aeroportos com capacidade limitada, trânsito caótico e engarrafamentos com quilômetros de extensão. Além, é claro, de superlotação em ônibus, trens e metrôs. Segundo o governo, os investimentos em infraestrutura na cidade passam de 614 milhões de reais. Mas será que serão suficientes para a cidade se preparar com sucesso a tempo? Eu acho que infraestrutura claramente não tem, mas rola uma boa vontade. Eu acho que vai ser a maior chance grande do Brasil mostrar, talvez, no desenvolvimento. Eu não sou a favor da Copa, nem das Olimpíadas, porque primeiro não tem infraestrutura e eu acho que não é a prioridade do nosso país que a gente tem questões que estão muito mais latentes do que investimento em estádio ou qualquer coisa que no final vai ser um elefante branco. Então eu acho que vai ser legal, mas eu acho que tem um problema de estrutura, principalmente em São Paulo, que a gente viu ontem o que aconteceu. Chove, a cidade para, o trânsito ficou horrível. Eu acho que não tem uma estrutura. Eu não acho que tem uma estrutura porque, pelo fato das condições, hoje já não consegue aguentar a quantidade de habitantes que tem aqui na cidade, já não suporta a condição, imaginando um estômago de fora. Eu acho que vai ficar muita dívida do Brasil depois. O Brasil não está preparado para essa Copa, devia desistir enquanto ainda dá tempo, passar menos vergonha, porque se investe publicamente numa Copa do Mundo, que é um evento privado, e não se investe em educação, em saúde, enfim. A estrutura, os estádios não estão prontos, falta ainda a estrutura. O metrô está precário, como sempre, nada mudou. Olha, eu acho que falta muito ainda, mas a gente ainda tem algum tempo até lá, né? Vamos ver como é que vai ficar. Olha, eu acho que não. Que país que está preparado para um evento como esse? Eu acho que tem que se preparar. Eu acho que 2014 ainda tem dois anos, né? Vamos ver o que dá para fazer. É, como nós vimos, muita gente não acredita que a cidade fique preparada a tempo para a Copa. Renata, você acompanhou o vídeo. Muitas pessoas têm essa sensação negativa em relação à Copa, à preparação da Copa. Eu sempre ouço, por exemplo, dentro do trem ou do metrô, que inclusive pego todo dia, as pessoas comentam, falando aqui como cidadão paulistano, as pessoas comentam dentro do metrô, como que ainda vai ter Copa nesse lugar, como que vai ter Copa nesse lugar. E você, como cidadã paulistana, não como representante do comitê, mas como uma cidadã paulistana, o que você acha que precisa mudar? O que você acha que precisa melhorar para tirar essa sensação negativa que o povo tem em relação à Copa? Principalmente a infraestrutura, linha ferra, metrô, a questão da segurança. Agora a gente está vendo um aumento de violência na cidade de São Paulo, então isso me assusta em relação, quando chegarem pessoas para a Copa, como que a cidade, a prefeitura ou o estado vai lidar com isso. Acho que essa onda de violência aí você colocou muito bem. Acho que vai, em vez de atrair mais turistas, pode ser que tenha uma certa decepção, né? É, eu acho, nem só em relação aos turistas, mas em relação às pessoas mesmo. Porque é isso, acompanhando as outras Copas, como a Copa da África, a gente vê que as pessoas, o povo mesmo, não participou. Eu, como cidadã, não sei se eu vou poder participar da Copa, assistir algum jogo, em relação aos preços mesmo, como que a cidade vai ser estruturada para receber isso, e quem vão ser as verdadeiras pessoas que vão participar da Copa. Quer dizer, talvez seja feito só para um certo grupo seleto. Provavelmente. Pois então, Renata, nós vamos agora ver a opinião de jornalistas que trabalham diariamente com esporte. São jornalistas de diversas áreas, diversos meios, são jornalistas de rádio, jornalistas de televisão, que vão falar um pouco, vão dar a sua opinião sobre esse assunto. Rodo o VT. Eu creio que o transporte é o principal problema de São Paulo. Hoje, quando chove na cidade, a gente tem mais de 200, 250 quilômetros de congestionamento. E para as pessoas se deslocarem de pontos extremos da cidade, não existe um transporte público de qualidade. A malha metroviária não é espalhada em toda a cidade como nós gostaríamos que fosse, a exemplo das cidades da Europa e as capitais americanas. Enfim, eu creio que essa é a grande dificuldade que o turista e o público que vier de fora vai enfrentar aqui em São Paulo. Porque tudo aqui se concentra no transporte de carro. Todo mundo tem seu carro para rodar na cidade e o transporte de metroviária é muito pouco expandido. Então, eu creio que essa vai ser a dificuldade, entendeu? Além de ampliar linhas de ônibus, baratear o preço dos táxis, eu creio que o metrô deveria ter uma abrangência maior na cidade de São Paulo. Bom, acho que mais importante do que sediar a Copa é saber o que a Copa do Mundo vai deixar para a cidade, né? Porque a gente sabe que São Paulo já vai receber o jogo inaugural, vai ter um estádio novo na Zona Leste. Agora, o que essa experiência da Copa vai deixar para a cidade? Eu sempre imaginei que, quando o Brasil foi anunciado, que nós teríamos rapidamente um novo aeroporto na cidade, que nós teríamos aí uma espécie de metrô rápido, um trem rápido, que ligaria o centro a esse aeroporto, que nós ganharíamos novas avenidas, que o metrô ia receber uma dose maciça de investimento para se melhorar. E o que parece até agora é que nada disso vai acontecer. Então, o grande desafio é tentar, nesses dois anos que faltam, da gente planejar, de fato, o que a cidade pode ganhar com esse evento, porque a cidade vai gastar muito dinheiro. Tudo. Estádios. Com exceção da reforma do palestra Itália, o Morumbi não começou nada ainda, não se mexeu. O Itaquerão vai estar pronto. Itaquerão, Fielzão ou Mateusão? Eu não sei ainda. O Coringão, Timão, não sei. Ainda não sei. Você sabe o nome do estádio? Nem eu. Eu acho que falta tudo. Aeroporto, reforma em aeroporto, a rede hoteleira se reunir, fazer congresso, decidir o que vai fazer, buscar alternativas de hospedagem, como o Rio de Janeiro está encontrando, está buscando e já encontrou. O Rio de Janeiro vai hospedar até nas comunidades, nas antigas favelas, que é que o nome ficou muito feio, né? Então a gente muda para ficar menos feio. E acredito que falte tudo. Nós não temos segurança absolutamente nenhuma e esse é o quesito mais importante. Como é que você recebe gente do mundo inteiro? Gente de muitos países. A imprensa vem do mundo inteiro. Os torcedores vêm dos países participantes. Como é que você recebe morrendo oito, dez, doze pessoas por dia, por noite, por madrugada? Morrem policiais, bandidos e inocentes. E nós vamos sediar a Copa do Mundo. Com as coisas neste pé. Os governos brigando para ver quem vai resolver o problema. E quando você imagina que um está empurrando para o outro, o outro para o um, não, eles estão brigando pelo poder. Quem decidir quer ficar com a glória. Só que ninguém está conseguindo resolver. O crime organizado tem se mostrado muito mais forte, muito mais organizado do que a polícia, do que as autoridades, do que os governantes. Então está faltando tudo em São Paulo. Você viu a chuva a dia deste, deu enche, deu alagamento. Nós não temos saneamento básico decente em São Paulo. Tem as denúncias de esgoto a céu aberto. Nós precisamos de tudo. Vamos abrir os óculos. Isso é uma utopia, um sonho, uma fantasia. Vamos sediar a Copa do Mundo. Agora o Ronaldo Fenômeno, o senhor Redondo, teve a capacidade de dizer que nós vamos realizar a melhor Copa do Mundo da história em que país? Não no dele. Então, Renata, a gente ainda tem muitos assuntos para conversar, inclusive assuntos relacionados ao social, que é a sua área. Mas tudo isso nós vamos conversar depois do intervalo comercial. E o programa em foco volta já, não saia daí. E aí E aí Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. FAP SP. Conhecimento para toda a vida. Inscrições abertas. Acesse fapsp.com.br ou ligue 3355 4040. FAP SP. Conhecimento para toda a vida. Estamos de volta com o programa em foco. E o tema do nosso programa de hoje é a Copa de 2014 na cidade de São Paulo. E temos o prazer de ter aqui conosco nos nossos estúdios a Renata Antão, que é representante do Comitê Popular da Copa, que trata do assunto social, dos impactos sociais da Copa aqui na cidade de São Paulo. E exatamente sobre o impacto social, nós fomos até a zona leste da cidade de São Paulo, mais precisamente em Itaquera, onde está sendo construído o Itaquerão, o estádio que será usado na abertura da Copa de 2014. Vamos lá para saber dos moradores o que já mudou na região. Renata, vamos ver o vídeo. Pode soltar o VT. Há menos de dois anos do início da Copa de 2014, 55% das obras do Itaquerão na zona leste estão finalizadas, segundo a construtora responsável. A construção vai custar 820 milhões de reais. É aqui que vai acontecer o jogo da abertura da Copa. Quando for inaugurado, a capacidade do estádio será de 65 mil lugares. Para chegar até ele, o torcedor vai poder ir de metrô pela estação Corinthians Itaquera, hoje uma das mais lotadas da linha vermelha. Ou de carro, pela radial leste, via que todos os dias registra grandes congestionamentos. A movimentação em torno da obra e da Copa já mudou muita coisa na região. Quem mora ou trabalha por aqui já sente o impacto. A estrutura eu não sei se tem, mas só que já valorizou bastante por causa da Copa, os imóveis, até para o táxi mesmo, as corridas estão aumentando. O estádio aí, né, vai ser tudo de bom para cada um, né, principalmente para a condição financeira, né, vai ajudar bastante o povo. E valorizar suas casas, que estão próximas, né, isso é tudo de bom para o brasileiro, né. Como eu trabalho com o transporte, o transporte vai estar mudando aqui, vai estar sendo mais acessível para a população, mais linhas de ônibus. E também por mostrar que a Zona Leste não é o extremo de São Paulo, né, colocando a Zona Leste como em primeiro lugar também agora. Então, Renata, a vida já mudou muito para quem mora ali na região de Itaquera, próximo ao estádio Itaquerão. Então, muitas famílias tiveram que ser desalojadas, desapropriadas, para dar lugar às obras do entorno do estádio. Como que o Comitê da Copa tem se articulado para garantir o direito das pessoas atingidas? Bem, o Comitê, ele tem feito uma série de denúncias. A gente já está na segunda edição de um dossiê das violações de direitos humanos e ele está oficiando muitos órgãos públicos para obter mais dados referentes à Copa e a essas remoções. Porque o grande problema das remoções é para onde essas famílias vão. Muitas vezes elas não recebem nenhum tipo de auxílio moradia, porque elas não tinham segurança na posse, elas moram há mais de 40 anos, muitas vezes, naquela região. Mas por não ter segurança na posse, não ter o título, elas acabam não recebendo nada e sendo desalojadas, desapropriadas, sem nenhum tipo de direito garantido. Então, o Comitê, ele faz principalmente, ele está focando nas denúncias e no ofício aos órgãos públicos, pelas políticas públicas. Porque como o Comitê reúne uma série de grupos que trabalham com essas comunidades, depois as comunidades, os grupos farão ações específicas para as comunidades. Por exemplo, em Itaquera, a Defensoria tem uma série de ações, junto com o Escritório Modelo e outros órgãos, para fazer a parte da defesa jurídica. E como que a Prefeitura tem recepcionado vocês? Como que a Prefeitura tem visto essas ações que vocês têm feito contra essa atitude da Prefeitura? Como que eles têm recepcionado isso daí? Na verdade, o grande problema da Prefeitura, talvez seja a não recepção, é a falta de informação dos moradores. As obras estão acontecendo e muitas vezes os moradores não participam das audiências públicas, ou participam, mas sem direito a voto, sem direito a voz. Então, o grande fato, na verdade, é a omissão da Prefeitura em relação a tudo isso. Bom, eles desalojam as pessoas, as famílias, e na sua grande maioria, como você falou, eles não dão nenhum respaldo, não dão... Pessoas são tiradas e se virem. Quer dizer, moram, você falou, moradores que estavam lá 40 anos, é isso? É, muitas vezes eles dão um respaldo, mas é um respaldo que não serve como um auxílio-moradia de 300 reais ou um cheque-calção de 5 mil reais. E esse valor é impossível você conseguir um aluguel ou uma nova casa. E isso por uma moradia de 40 anos, por exemplo. Se você, por exemplo, só mora 40 anos no local, simplesmente a Prefeitura vai lá, tira essa família, seria mais ou menos assim. E dá pra essa família um aluguel, uma ajuda de aluguel de 300 reais por mês. Ou um cheque de 5 mil por uma vida de 40 anos ali no local. É, tudo isso porque elas não têm o título, elas não têm segurança na posse. E isso é a grande maioria das comunidades, né, nessas regiões, elas não têm os títulos possessórios, então elas recebem isso. E é pra isso que vocês estão ali? Pra isso e pra outros temas. Por exemplo, a questão do centro. Tem muitas obras acontecendo, muitas operações urbanas, intervenções, que elas passam desapercebidas, como se não fossem relacionadas com a Copa. Como a ampliação do Rodoanel, o Trecho Norte, ou até a questão da Nova Luz no centro. E todas essas questões, essas intervenções, elas estão diretamente relacionadas não só à Copa, como a esse modelo de cidade. onde você exclui o pobre, exclui o trabalhador informal, morador de rua, ambulante, em detrimento de alguns poucos. Então, todas essas obras se relacionam num jeito de pensar a cidade. O comitê, ele tá aí pra fazer essa denúncia. Não só à Copa, mas sim principalmente as pessoas que estão sendo atingidas por ela. e no dia 1, agora, dia 1º de dezembro, vocês vão ter um ato. Onde vai ser? Isso. A gente até aproveitar e chamar pra esse ato. Vai ser dia 1º de dezembro, concentração na ocupação Mauá, na rua Mauá 340, a partir da 1h. Ali em frente à Estação da Luz. Isso, em frente à Estação da Luz. Esse ato, ele é bem pra ter essa pergunta. A Copa pra quem? Ninguém do comitê da Copa é contra a Copa. O comitê da Copa, ele é a favor da Copa, mas uma Copa que não viole direitos. Uma Copa que respeite as pessoas. Ah, então foi bom você ter falado isso, Renata. Porque senão fica aquela impressão, alguns telespectadores, de que vocês são contra a realização da Copa. Renata, vocês são a favor da Copa, desde que se respeitem no enfrijo direito dos outros. Desde que ela seja do povo, a Copa seja do povo, haja participação popular e sem violação de direitos humanos. Esse ato vai acontecer agora, dia 1º, vai reunir uma série de coletivos, não só de moradia, trabalho informal, pessoas em situação de rua, como também a questão negro, genocídio no centro da cidade, em regiões periféricas. Então ele vai reunir uma série de coletivos para discutir isso. Copa para quem? Acho bacana. Então, mais uma vez, o dia e o horário? Dia 1º, a partir das 13 horas, a concentração na ocupação Mauá, Rua Mauá 340. Em frente à estação? Isso. Em frente à estação da luz. Renata, então, muito obrigado mesmo pela sua presença. E se alguém quiser entrar em contato com o Comitê Popular da Copa, como que a pessoa faz? Tem esse site que vai aparecer na tela, é o site do Comitê Popular da Copa de São Paulo. Bem, Renata, obrigado. E você que está em casa, muito obrigado pela sua audiência. O programa em foco fica por aqui e até o nosso próximo encontro. E aí E aí E aí Obrigado.